Para iniciar, peço ao primeiro secretário que leia o pedido de licença do vereador Wilson Martins dos Santos. Boa noite a todos. Câmara 10 de julho de 2013. A Câmara de Vereadores de Chancherê, Chancherê Santa Catarina. Apresados senhores, em cumprimento ao disposto do artigo 252, inciso 2º e artigo 254 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, venho pelo presente solicitar licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 30 dias, a contar a partir do dia 18 de setembro de 2013. Sem mais por um momento, agradeço a atenção. Atenciosamente, Wilson Martins dos Santos, vereador. Ato contínuo. Peço ao primeiro secretário que leia a resolução FC 018, barra 2013, que concede licença ao vereador Wilson Martins dos Santos. Resolução número FC 018, barra 2013. Concede licença ao vereador Wilson Martins dos Santos, PSDB, para tratar de assuntos de interesse particular. Fernando Calfas, presidente da Câmara Municipal de Chancherê Santa Catarina, faz saber que no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara, artigo 35, inciso 7º, resolve. Artigo 1º. Conceder licença pelo prazo de 30 dias, iniciando-se em 18 de julho de 2013, ao vereador Wilson Martins dos Santos, PSDB, nos termos preceituados pelo artigo 252, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, para que o vereador citado possa tratar de assuntos de seu particular interesse. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor nessa data, ficando revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Chancherê, 11 de julho de 2013, Fernando Calfas, presidente da Câmara. Solicito ao 1º secretário que faça a leitura do ofício de convocação FC 435, barra 2013, ao 1º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, Sr. Natan Busnello Moreira. Ofício nº FC 435, barra 2013, Chancherê 11 de julho de 2013, ao Sr. Natan Busnello Moreira, 1º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, Chancherê Santa Catarina, apresado senhor, em virtude da licença concedida ao vereador Wilson Martins dos Santos, pelo prazo de 30 dias, iniciando-se em 18 de julho de 2013, vimos pelo presente convocar vossa senhoria, na qualidade de 1º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, para assumir a cadeira deixada vaga pelo vereador licenciado. Para tanto, solicitamos vossa presença nesta Câmara Municipal, o mais breve possível, para tratarmos do encaminhamento documental acerca de assuntos em questão. Atenciosamente, Fernando Calfas, presidente. Solicito ao 1º secretário que faça a leitura do ofício de desistência do 1º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, Sr. Natan Busnello Moreira. A Câmara de Vereadores Chancherê, 11 de julho de 2013. Prezados senhores, depósito ao vosso ofício nº FC 435, barra 2013, de convocação para assumir a cadeira deixada pelo vereador Wilson Martins dos Santos, em virtude da licença concedida àquele vereador pelo período de 30 dias, tenho a informar a este Poder Legislativo que, infelizmente, não poderei assumir por motivos particulares. Sem mais, para o momento, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Natan Busnello Moreira. Solicito ao 1º secretário que faça a leitura do ofício de convocação FC 436, barra 2013, ao 2º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, Sr. Renato Muniz da Silva. Chancherê, 11 de julho de 2013, ofício nº FC 436, barra 2013, ao Sr. Renato Muniz da Silva, 2º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê. Prezado senhor, em virtude da licença concedida ao vereador Wilson Martins dos Santos, pelo prazo de 30 dias, iniciando-se em 18 de julho de 2013, e com a desistência do 1º suplente, vimos pelo presente convocar vossa senhoria, na qualidade 2º suplente de vereador da coligação Avança Chancherê, para assumir a cadeira deixada vaga pelo vereador licenciado. Para tanto, solicitamos vossa presença nesta Câmara Municipal o mais breve possível para tratarmos do encaminhamento documental acerca do assunto em questão. Atenciosamente, Fernando Calfas, presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Nesse momento, quero convidar o senhor Renato Muniz da Silva para se dirigir à frente, para fazer o juramento à bandeira e, posteriormente, assinar o termo de posse. Sr. Renato, peço, por favor, que repita comigo com o braço direito estendido para o pavilhão nacional. Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a lei orgânica do município, desempenhando leal e, sinceramente, o mandato a mim conferido, observando as leis e, trabalhando pelo engrandecimento deste município. Assim prometo. Agradeço. Fim do momento solene. Quero convidar o major da Polícia Militar, Kleber Pires, coordenador regional do PROERD, para fazer uso da tribuna pelo prazo regimental de 15 minutos. Quero saudar, inicialmente, o nosso presidente, Fernando Calfas, colega de faculdade, que, com muita satisfação, reencontramos hoje. Saudar a todos os vereadores, senhora vereadora, e a todos os cidadãos hoje presentes aqui nessa sessão. O motivo da nossa presença hoje é para tratar sobre o PROERD, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência no município de Xancherê. Obviamente, todos os vereadores já têm ciência de todo um desenvolvimento de fatos que propiciaram, ou inviabilizaram, na realidade, que o programa tivesse sequência durante este ano no município de Xancherê. Inicialmente, deixar claro que, apesar desses fatos, a corporação, em especial a coordenação do PROERD regional e estadual e todos os níveis de comando, desde o comando local em Xancherê até o comando geral, estavam preocupados e imbuídos de todos os propósitos para que fosse resgatado o policiamento necessário para a reativação ou a sequência dos trabalhos do programa em Xancherê. Primeiro, porque Xancherê é uma das pioneiras do programa no Estado, já completando 12 anos de desenvolvimento do programa no município. E, segundo, porque cada criança que tem acesso ao programa já é um bom motivo para que o programa tenha sequência. De forma que temos hoje duas notícias a serem repassadas. Uma, podemos avaliar como não tão positiva, ou dentro da sequência do que foi encaminhado pelo município, e uma extremamente positiva, que parcialmente vai solucionar o problema que é tratado. O primeiro trata-se com relação a um projeto de lei que foi encaminhado pela Prefeitura Municipal, a esta casa, não sei qual o desenvolvimento dessa avaliação, se já está tramitando, que foi oriunda de manifestações do Ministério Público local, que, com todo o interesse, se inseriu no contexto dessa discussão, para apresentar propostas e avaliar, então, possibilidades de solução para essa questão. A Prefeitura Municipal, baseada nessa manifestação, entendeu por bem, então, encaminhar esse projeto com um teor que os senhores certamente têm ciência. Esse projeto foi encaminhado por todos os níveis de comando, chegando até o comando geral da nossa corporação, que emitiu um parecer a respeito do texto que foi apresentado. Obviamente, o parecer descreve pontualmente cada um dos aspectos, e traz uma conclusão, que eu farei a leitura, então, de forma resumida aos senhores. Então, após a leitura do projeto, percebe-se que vai de encontro, ou seja, contra, os fundamentos estabelecidos da diretriz permanente 36 do Comando Geral, que define o funcionamento do programa, normas e demais procedimentos relativos ao PROERD. Portanto, entende-se que o convênio, ser proposto, não deva ser firmado, em virtude de ser, a princípio, desnecessário, uma vez que o PROERD atende a todas as redes de ensino do Estado, embasado no Decreto Estadual 2817, de 10 de dezembro de 2009. Outro motivo seria a descaracterização do programa, estabelecendo controles por parte do município, estabelecimento de atividades em desconformidade com os currículos estabelecidos, além da questão da remuneração por parte do município, o que pode gerar prejuízos à manutenção e expansão do programa, conforme definido pelo plano de comando da corporação. Por fim, sugere-se que seja elaborada a ordem, vedando a articulação por parte das organizações policiais militares, para a elaboração de documentos com teor semelhante, a fim de evitar a proliferação deste tipo de convênio. Assina o coordenador executivo estadual do PROERD, e esse parecer, então, foi homologado pelo Comando-Geral da Polícia Militar. De forma que, no âmbito da Polícia Militar, sendo o Comandante-Geral o gestor, não há interesse na assinatura deste convênio, caso venha a ser aprovado por esta Casa. Obviamente, baseado em todos os itens técnicos que estão aqui, nós deixaremos cópia, então, ao presidente, para que todos os senhores tenham acesso. Bom, independente desta notícia, desta informação, o que nos traz hoje aqui é exatamente uma notícia positiva, que é a notícia de que, assim como já havia sido manifestado ao longo do tempo, estava sendo trabalhado para que houvesse um curso de capacitação de instrutores, que é o requisito necessário para que o policial militar possa ser instrutor PROERD. E esse era o ponto central da nossa dificuldade em Xancherê, já que o instrutor que aqui estava desempenhando as suas funções, por motivos pessoais e particulares, solicitou o afastamento do programa. Não havendo instrutor, mas que haja a boa vontade da corporação, e todos os envolvidos aqui, não é possível que o programa seja desenvolvido. Então, a prioridade foi tratada exatamente em ter opção de instrutor. E hoje a notícia é de que nós teremos dois cursos de instrutores no Estado. O primeiro curso, que será iniciado agora, final de julho, final do mês, já, com previsão de formatura, já no dia 9 de agosto, nós teremos uma vaga de policial militar para a área da quarta região, que congrega 54 municípios, integrando Chapecó, Concórdia, Xancherê e outros polos, teremos uma vaga. E essa vaga foi destinada a um policial militar de Xancherê, ao Carlos Sonaglio. O soldado Carlos Sonaglio, então, estará em condições, ao final desse curso, de ser instrutor PROERD, manifestando-se, então, interessado, voluntário, nas condições e termos que o programa prevê, para dar sequência, então, ao programa no município. Simultaneamente a isso, é claro que nós estaremos mantendo ainda contato com os instrutores que estejam afastados, e por diversas razões, solicitar o desligamento temporário, para que possam, sim, que superados as suas dificuldades, possam retornar ao programa e somar esforços para que possam ser atingidos o máximo de turmas, e, se possível, essa é sempre a meta, 100% das turmas do município. Obviamente que toda essa parte agora vai depender do retorno dele do curso, aprovado, e a gente até está sendo um pouco precipitado em dar essa informação anterior à conclusão do curso, porque temos conhecimento, e o soldado Carlos Sonaglio, ele já foi instrutor, é um dos pioneiros do programa aqui no município, tem total condição de retornar, e, portanto, temos a confiança de que ele retornará aprovado e capacitado para dar sequência ao programa. Da mesma forma, é preciso aqui deixar claro de que recentemente assumiu o comando da companhia, o capitão Barcarolo, aqui presente também, e que conhecemos já de longa data, e é um grande interessado em programas dessa natureza, em toda a questão de envolvimento comunitário, e, principalmente, do programa de resistência às drogas, de forma que ele buscará, de forma local e, se necessário, instigará todos os comandos para dar todo o apoio e suporte para que o programa dê sequência. Obviamente que nós aproveitamos também para solicitar que toda a comunidade organizada, todos os órgãos e instituições, possam ser parceiras do programa, parceiras no sentido de viabilizar condições, de estar próximas ao programa, não só nos momentos de dificuldade, mas também naqueles momentos em que tudo está transcorrendo com normalidade, para que assim continue. Então, a Câmara de Vereadores tem um papel importante, a Prefeitura Municipal, o Ministério Público, as escolas e toda a Secretaria Municipal e Estadual, tem participação fundamental para que o programa tenha sucesso no município de Xancherê. A Polícia Militar, então, faz a sua parte, que é exatamente propiciar o policial militar, o programa, as condições, todo o programa para que o programa seja desenvolvido. Dando sequência, além desse curso, que será desenvolvido e que terá uma vaga para o policial Carlos Sonaglio de Xancherê, está projetado também um segundo curso, e isso foi todo um trabalho, já de longa data, junto ao Comando-Geral, um segundo curso na região oeste, sediado, o curso provavelmente em Chapecó ou cidades aqui da região oeste, que tenham condições, onde nós teremos, então, 15 vagas para policiais da quarta região, que, repito, congrega, então, esses municípios, 54 municípios, desde Chapecó, Xancherê, Pinhalzinho, Palmitos e outros municípios, onde teremos, então, 15 instrutores na região em condições de ministrar, então, essas aulas do programa. Tudo indica que nós teremos condição, então, de ampliar o quadro de instrutores e também de turmas atingidas na área da quarta região. Hoje, para que os senhores tenham ciência, Chapecó, que é a sede do batalhão e que, recentemente, teve o aporte de alguns instrutores, nós estaremos, até o final do ano, atingindo a meta de 100% de alunos formados de turmas, 100% das turmas de quinto ano de Chapecó formadas no ProERD. Um outro dado importante a nível estadual, que, até o final do ano, dentro de uma série de fatores, mas há uma perspectiva, o Estado de Santa Catarina atinge um número de 1 milhão, repito, um milhão de crianças atingidas pelo ProERD no Estado de Santa Catarina. O programa que está completando este ano 15 anos no Estado, em Chapecó também está completando 15 anos, e em Xancherê, 12 anos. Exatamente porque Lages foi o primeiro município, Chapecó foi o segundo município no Estado, e Xancherê, na sequência de Chapecó, acabou sendo um dos priorizados pelo programa a nível estadual. Esses dados todos nos levam exatamente a mostrar que há o interesse de que o programa seja uma sequência, não hajam interrupções, porém, há fatores que ultrapassam a boa vontade de todos nós. Circunstâncias para que haja as condições do programa. Dado, então, essas notícias, ficamos à disposição ainda de qualquer esclarecimento por parte da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, do Ministério Público, das escolas, de todos aqueles que são envolvidos diretamente com os interesses comunitários, para tratar sobre esta questão. Agradeço o espaço e estamos sempre à disposição, sempre ao intermédio do comando local, que é aquele que tem total condição de dar sequência aqui ao programa e aos esclarecimentos iniciais. Agradeço o pronunciamento aí do amigo Kleber Pires, um prazer vê-lo, ainda mais aqui na nossa querida Xancherê. Eu acabei saindo temporariamente aqui do plenário, conversar com o líder do governo, que hoje à tarde até fui procurado pela imprensa para ver a quantas andava o projeto de lei que autorizava, ou que vai autorizar um convênio da Prefeitura com o PROERJ. Até gostaria de passar a palavra para o vereador Benílcio Biasuz, para que faça a explanação de vida aí, que o projeto ainda não deu entrada nessa casa, vereador Biasuz. Boa noite a todos. De fato, essa informação procede. Nós fizemos contato agora há pouco com a assessoria jurídica do município e a assessoria nos informou que a minuta do projeto de lei já está pronta há um bom tempo e até agora ainda não deu entrada nesta casa porque faltaria o ok, a confirmação dos superiores da Polícia Militar. Então, eles já estão em contato e parece-me que esta semana ainda o projeto virá a esta casa. Então, só faltaria alguns detalhes em relação ao convênio a ser firmado, algumas obrigações por parte do município e da Polícia Militar e por esta razão ainda o projeto não está nesta casa, mas ainda esta semana essas pequenas dúvidas serão equacionadas, solucionadas e para viabilizar o envio do projeto a esta casa e a consequente aprovação. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Biasuz. Então, major, esta casa aqui está comprometida com o PROED, sabe da importância do programa aqui no município de Xancherê e assim que o projeto de lei der a entrada nesta casa, vamos dar toda a prioridade como estamos dando a todos os projetos de lei que aqui estão tramitando, seja do executivo ou seja do próprio legislativo. Só para esclarecer então ao líder do governo e até o presidente estava temporariamente afastado aqui do plenário, de que o parecer então do comando geral é que ele não tem interesse em firmar esse convênio. Então, mesmo que ele seja apresentado, seja aprovado, não há o interesse pelos aspectos técnicos que aqui estão expostos e que deixarei cópia agora ao presidente para a ciência de todos os vereadores para que talvez nem seja o caso dado encaminhamento ao projeto. O que há necessidade sim, são outras medidas, não necessariamente aqui a questão financeira que foi proposta aqui no projeto, para dar as condições locais para o programa. Todas essas necessidades podem ser tratadas diretamente com o comando da companhia local para ajustar. Questão, às vezes, de uma viatura, não viatura, mas um veículo que possa ser usado pelo policial militar, na questão da organização das escolas para que o cronograma seja mais ajustado para proficiar maior número de turmas, e outras questões, por exemplo, a questão da formatura das crianças. Normalmente, a formatura se busca sempre fazer uma formatura grandiosa, e quando se fala em uma formatura grandiosa, tem custos. custos, às vezes, com balões, com organização, com som, com pequenos detalhes, mas que, às vezes, a estrutura burocrática do Estado, do Estado como um todo, não permite que se dê essa amplitude à formatura. Então, esse tipo de atenção é mais importante do que o projeto no momento, na visão da Polícia Militar. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Seria importante, então, que nós fizéssemos um pedido de informações para o Executivo, para que ele colocasse no papel todas essas questões, até para que depois não haja algum mal-entendido de que a Câmara estaria sendo omissa, ou para o próprio Poder Executivo também, para que explicasse todas as nuances, todas as circunstâncias do contexto, para que a população, por consequência, saiba disso. E até para esclarecer que nós viemos à Câmara de Vereadores por entender se é a Casa do Povo, aquela que terá a condição de dar maior divulgação a essas informações, mas também essa informação chegará formalmente ao senhor prefeito municipal, para que ele possa ter a sua decisão avaliada por essa manifestação formal. Ok. O vereador Iva Marques tinha... Obrigado, senhor presidente. Saudar o major PM Kleber, pela segunda vez tenho a oportunidade de vê-lo. Meu querido amigo comandante, capitão PM Barcarolo, que assume aqui o comando da 4ª Companhia. A questão do Proerte, me parece interessante a colocação do major, e não que o Poder Executivo, de repente, tenta interferir na esfera governamental estadual. Ao contrário, teria que ter uma ferramenta, porque todos nós sabemos o problema hoje, vivido não só em Sanxirema, mas na sociedade brasileira num todo, a questão das drogas, e ali nós temos os nossos filhos. A ideia era justamente manter o programa. Até porque o grande problema que ocorre é que o governo do Estado retira do PM um salário, diminui o salário dele, tendo em vista que ele não está no policiamento extensivo, e ele vai para a sala de aula ministrar o curso, e isso tem sido um grande problema enfrentado para manter os estrutores. Então, eu gostaria, senhor presidente, diante dessa colocação que faço aqui, de que fizesse uma moção de apelo à Assembleia Legislativa também, de que estudasse lá um projeto de lei, para que realmente pudesse viabilizar recursos financeiros também, que não houvesse uma perda do vencimento do soldado que ministra o Proerte, porque amanhã e depois nós podemos também ter outras baixas, apesar de demonstrar da boa vontade da Polícia Militar, do Comando Geral, de novas formações, e até ficamos felizes, major, com a sua colocação de que chancheria vai ter um soldado sonagro, que, como a vossa senhoria já destacou, foi um policial que já esteve à frente desse programa aqui também, ao lado dos demais instrutores, mas que também não venha a ter uma baixa no futuro próximo. Então, para que se estude justamente isso. E, ao mesmo tempo, me permito aqui também dizer que o estudo de um carro, de um cedido pelo município, já está sendo discutido lá, até porque recentemente recebemos alguns cargos da própria Delegacia da Receita Federal, e um desses veículos poderá ser destinado ao PROERTE. Em março, nós fizemos um requerimento à Polícia Militar, ao Governo do Estado, ao secretário, pedindo informações sobre como é que estava o andamento para novos instrutores do PROERTE. Nos responderam, está tudo aqui, mas a preocupação dos nossos pais, os pais das crianças, e, falando do projeto que a prefeitura, que o prefeito municipal, iria remeter nessa casa, era pela preocupação para que voltasse esse programa a ser ministrado na cidade, porque não tinha expectativa nenhuma de que esse projeto voltasse a funcionar este ano. Então, por isso que nós fizemos o requerimento, por isso que o prefeito municipal quis demonstrar boa vontade para que isso voltasse, e a gente fica meio surpreso que o Governo do Estado não quer ajuda. Que maravilha! Então, está bom. Vamos cobrar muito para que esse projeto, ainda este ano, venha atender à quinta série, para que não fique uma lacuna de alunos que não recebam este auxílio, essa aula, essa proteção contra as drogas. Então, é uma preocupação nossa, e vamos torcer que realmente esse curso aconteça, e que até o fim do ano aconteça para as quintas séries dos nossos colégios este curso. e dizer que vamos cobrar muito a atuação, então, da Polícia Militar com o seu instrutor para que aconteça realmente essas aulas para as nossas crianças. Obrigado, obrigado, presidente. Vereador Alessandro. Primeiramente, é bom tê-los aqui, o Major Kleber, os seus colegas, colocar assim, a primeira responsabilidade, de boa vontade, como bem o Amélio falou, é do Estado, que o Estado, então, possa fazer isso. Eu sou professor de escola pública, estadual, da Escola São Romero, Colégio João Vincar, e tenho acompanhado um trabalho excelente, excelente, indispensável do ProERD. Faço minhas as palavras do Ivan, fazer o requerimento, solicitando a questão de remuneração adequada aos profissionais, assim como os professores lutam incansavelmente, eu sei que para vocês, nesse sentido, é uma luta, muitas vezes, desigual, desumana, contra as drogas e tal, parabéns. E, assim, eu acho que uma parceria, como foi proposta e tal, pelo senhor, eu acho interessantíssimo. Um veículo, um auxílio para a formatura, eu acho interessante, até porque comprometi a prefeitura com mais um ônus, e está aqui o vice-prefeito que não me deixa mentir, sabe, a prefeitura já tem um grupo de ônus significativos, a gente está com uma dificuldade grande orçamentária, então, de repente, se o Estado assume essa responsabilidade, nós podemos cobrar que o Estado faça isso para liberar um pouco de verba da prefeitura para outras ações. e parabenizar vocês pela ação de vocês. Obrigado. Agradeço as manifestações, agradeço, major Kleber, a sua presença, quero informá-lo que, na última sessão, essa Casa aprovou, por unanimidade, a realização de uma audiência pública aqui no município de Xancherê para estar discutindo a segurança pública. Conheço, particularmente, um pouco da realidade da segurança pública, sei que as instituições aqui no município, quase que todas, passam por uma dificuldade ou outra, e essa audiência pública vai ser importante para a gente estar também debatendo as questões da Polícia Militar e a questão mais específica do PROERTE. Então, não temos ainda a data, mas será no mês que vem, na primeira quinzena de agosto, vamos encaminhar os convites e as informações necessárias para que vocês também estejam nesta reunião, debatendo e aprimorando aí, a Câmara não vai se furtar as suas responsabilidades, aqui é a Casa do Povo, e nós, sempre, na medida do possível, procuramos fazer o nosso papel. Então, agradeço a sua vinda, agradeço as suas considerações dessa tribuna, e sempre que achar necessário, essa Casa vai estar de portas abertas. Muito obrigado pela presença. com certeza. Obrigado. Antes de dar contínua aos trabalhos, solicito ao vereador Amélio Radaeli que faça a leitura um trecho religioso. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar todo o público aqui presente. Hoje vou fazer um trecho bíblico da primeira carta de Pedro, aproveitando esta semana onde nós temos a jornada mundial da juventude e a presença do nosso Papa Francisco, que chegou hoje, e dizer assim, igualmente vocês, jovens, obedeçam aos velhos, e todos vocês, revirtam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Amélio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta 22 de setembro de 2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 043, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, agência de fomento de Santa Catarina S.A. e da outras providências. Projeto de lei complementar número AJG 008, barra 2013, que dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas. Projeto de lei número 012, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que dispõe sobre a premiação Professor Nota 10 na Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências. Projeto de lei número 013, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui campanha de obesidade zero nas escolas de ensino fundamental no município de Xancherê, e da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo número 002, barra 2013, de autoria do vereador Ivan Marques, que concede título de cidadão xancherense ao senhor Evelino Menegola. Balancete da Câmara referente ao mês de junho de 2013. Correspondências recebidas do senador do senador Paulo Bauer, agradecendo a mensagem de pesar enviado à sua família na ocasião do falecimento do seu pai, da Câmara dos Deputados, informando recursos do orçamento da União pagos ao município no valor de R$ 155.562,74, ao Fundo Municipal de Assistência Social de Xancherê, R$ 1.607.500,48, ao Fundo Municipal de Saúde de Xancherê, de janeiro a maio de 2013, data da emissão 18 de 6 de 2013. Do FG, Instituto Brasileiro de Acessoria, Treinamento e Pesquisas, convidando para o seminário o vereador Faça da Saúde Pública uma aliada de sua legislatura, justamente com assessores e servidores de 7 a 10 de agosto de 2013, no auditório do Hotel Iguaçu, em Dionísio Serqueira, Santa Catarina. Do presidente da Alesc, deputado Juarez Ponticelli, em atenção ao pedido apresentado pela deputada Ana Paula Lima, convidando pela sessão especial em homenagem ao centenário do escotismo no Estado de Santa Catarina, a realizar-se no dia 1º de agosto de 2013, às 19h30, no plenário, deputado Osni Regis, da Alesc, em Florianópolis, Santa Catarina. Da Secretaria de Estado da Casa Civil, em resposta à indicação número 176, a barra 2013, do vereador Wilson Martins dos Santos, referente à viabilidade para implantação de um posto policial permanente e avançado com destacamento no bairro Bela Vista. Moções. Moção número 55, barra 2013, do vereador Alessandro Antonioli. Moção número 17, barra 2013, do vereador Alessandro Antonioli. Indicações. Indicações. De Florianópolis, para o camarada chegar em Florianópolis e ser bem aceito e conseguir mostrar o seu serviço, não é fácil. E essa, que era também uma advogada, mostrou a grande destreza que ela tinha e o grande trabalho com que ela fez à frente da assistência social do Estado de Santa Catarina. Então, eu acho que seria justo, vereador Biasuz, que a gente aprovasse hoje à noite aqui uma moção de congratulações à família do seu Pinho Moreira, pelos grandes serviços que tem feito ao nosso Estado e a ela, a dona Ivânia, pelo grande trabalho com que ela executou a todos os catarinenses. Então, eu acho que seria interessante que nós aprovássemos e fosse enviado isso ao senhor Pinho Moreira, que tenho certeza que está extremamente abalado por uma morte, entre aspas, de uma circunstância extremamente infeliz por um procedimento médico. Então, gostaria que nós endossássemos essa moção e que também fizéssemos uma moção à família do senhor Getúlio Micheleto, como falado aqui pelo Renato Muniz e pelos demais vereadores, uma grande perda, uma pessoa de grande respeito aqui na nossa cidade e que certamente muito contribuiu também para as discussões dentro de partido ou quando participava da sociedade. Então, acho que é importante a gente deixar esses registros, porque são registros que marcam a passagem destas pessoas que se dedicaram muito ao serviço, não trabalhando no serviço público, mas prestando serviço à comunidade chancherense. Então, que fossem feitas essas duas moções para serem encaminhadas para esses familiares. No mais, gostaria de colocar uma situação. Então, lá na região do novo terminal rodoviário, nós temos tido que, depois que foi feito a parte do terminal novo, que foi feito com asfalto novo e que ficou muito bonito, e que temos banheiro novo, que eu vi aqui tantas vezes o senhor Hélio Winkler, que falava que o banheiro da rodoviária era uma vergonha para chancherê, e que inúmeras vezes bateu nessa mesa aqui a respeito dos banheiros da rodoviária de chancherê, e dizer que realmente os banheiros ficaram lindos e maravilhosos. Os banheiros estão um luxo. O problema hoje é outro. O problema é a gente conseguir achar aonde é que estão os banheiros de tanta poeira que tem ao redor da rodoviária. Eu não sei quem teve a inteligência, a grande ideia, de colocar, espalhar brita, fina, pó de brita, ao redor da rodoviária, onde não foi feito o asfalto novo. Ou seja, na lateral do terminal urbano e na parte onde entram os ônibus, está um pó de brita intenso. Ou seja, os moradores lá, as lojas lá, estão tendo que contratar funcionários só para tirar pó. Ou rezam todo dia para chover. Porque realmente, eu não sei quem teve a brilhante ideia de espalhar pó de brita na lateral da rodoviária e aonde tem acesso aos ônibus. Então, nos dias de seco, é impressionante. Não dá para se enxergar, às vezes, exatamente aonde que é, aonde que tem vários, quando passa, principalmente, entra e sai vários ônibus, é um poeirão sem tamanho. E isso tem atingido todas as lojas ali que são ao redor, supermercados, e que são pessoas, lojas, principalmente, que trabalham com roupas. Então, diz assim, eu estive lá, conversei com várias pessoas de lojas ali diferentes, e realmente causa uma grande preocupação. Então, eu gostaria, Biasuz, líder do nosso governo, que fosse conversado com alguém, acho, da garagem, que resolveria isso, porque tem que se tomar alguma atitude. Nem que, na pior das hipóteses, seja ir lá com vassoura e limpar tudo aquilo que existe. Ah, mas tem questão de buraco. Bom, buraco não se corrige com pó de brita. Então, assim, a poeira é intensa, eu não acreditei, achei que era bobagem, porque, às vezes, o pessoal, às vezes, exagera um pouco na coisa, mas não, fiquei por algumas horas por ali, em loja, mercado, e realmente é intenso. Então, eu gostaria que fosse tomada uma providência por parte da administração. A outra questão é que o trânsito daquela região, agora, com os ônibus, aumentou muito. Então, eu gostaria de que, não sei se é com o Conselho de Trânsito, que nós teríamos que rediscutir a questão, hoje, do passagem dos caminhões pesados que continuam naquela rua. Então, acho que tem que ser rediscutida a questão agora com a sobrecarga de movimento para aquela região, principalmente porque foi colocado que o trânsito pesado está passando por aquele lado, acho que tem que ser rediscutido. Então, acho que tem que ser, não sei se é uma forma de uma indicação, não é, senhor presidente, para que fosse o Conselho de Trânsito rediscutir a questão da passagem dos caminhões pesados naquela rua Nereu Ramos. E a outra coisa que eu gostaria, então, de falar era a respeito de um requerimento, também apresentar um requerimento, solicitando esclarecimentos a respeito do Executivo Municipal, a respeito do reajuste dos aposentados aposentados pelo magistério do município. Nós sabemos que foi feito um reajuste agora dos valores das pessoas que recebiam abaixo do piso nacional do magistério e o município corrigiu. Hoje está todo mundo recebendo os professores, recebendo o teto, o piso salarial nacional. E os aposentados, pelo que nós sabemos, também têm direito a isso. Mas, como nós não sabemos se isso realmente está sendo pago ou não, gostaríamos, então, de solicitar, fazer um requerimento, solicitando ao Executivo Municipal que nos desse esse esclarecimento. Se está sendo pago, se é que existem direito, e se é que tem direito e não está sendo pago, como que isso vai ser resolvido. Pois não, Biasuz? Vereador, a respeito disso, até como contribuição, seria bom nós indagarmos, Executivo, se há algum aposentado pelo regime próprio. Parece-me que não há. Eu acho que todos os aposentados do Serviço Público Municipal passaram para o regime da Previdência Social. Então, se houver algum professor aposentado por regime próprio, que eu acredito que tenha sido instituído e logo em seguida ele já foi extinto. E os servidores passaram novamente para o regime geral. Então, se houver algum aposentado pelo regime próprio do município, de fato, procede. O aposentado também tem direito a receber esse aumento. Mas, parece-me, não estou aqui fazendo uma afirmação, de que não há nenhum servidor aposentado pelo regime próprio. Então, seria bom nós, de fato, esclarecermos essa dúvida, porque, se houver, se se confirmar, com certeza a vossa senhoria tem justificativa nesse sentido. Para complementar, senhor presidente. Doutor Bezos, segundo informações que nós temos, sim. Há um pequeno grupo que, quando existia a FAPEM, e que foi extinta em 96, 97, logo depois do mandato do Julião, quando começou a gestão do Hélio Winkler, no seu segundo mandato, todos os funcionários passaram para o regime geral da Previdência. Mas, ficou um pequeno grupo, que eu não sei lhe dizer exatamente o número de pessoas. A Andressa estava fazendo esse levantamento para nós. Mas, há um grupo de pessoas, e alguns desses são professores do magistério, que estão ligados ainda ao município. Então, com certeza, há algum, só que eu não sei quantas pessoas exatamente também, porque ela não me deu essa resposta. Então, gostaria que fosse feito esse requerimento, pedindo esse esclarecimento. Pois não, dona Serley? Há, sim, algumas pessoas que estão em regime do poder administrativo, que estão recebendo, porque, na época, eu lembro que estavam em 63 aposentados. Tem até um número que eram aposentados, então, pelo município. Agora, não sei quantos que ou foram ou deram baixa, mas era o que tinha, que dava em torno de quase R$ 70 mil por mês para pagamento dessa folha. E eu sei que existe, sim. Então, é para concluir isso, senhor presidente, que a gente pegasse essas informações, fez da forma de requerimento. No mais, uma boa noite a todos, e muito obrigado pela vinda. Parabéns, Renato e Alessandro, que estão os dois grandes compromissos em Senobístico, vai vir aqui puxar a orelha de vocês. Obrigado e boa noite a todos. Palavra, PTB, vereador João Paulo Menegat, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da casa, Fernando Calfas, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o público que nos assiste, cumprimentar aqui também o Renato, tomou posse hoje, grande amigo meu, cursamos direito junto. Então, parabéns, Renato, que seja muito feliz na sua estada, aqui nessa casa. E sei que você tem sangue nas veias aí, e sei que a coisa vai acontecer. Também cumprimentar o seu pai, o Carlinhos, que está sempre presente, sempre apoiando o seu filho. Parabéns, Carlinhos. Também aqui quero cumprimentar o Natan, que com gesto de grandeza, também fez com que o Renato pudesse estar assumindo hoje. Cumprimentar também o bícego que esteve até esses dias conosco aí. Também cumprimentar a suplente vereadora, a partir do PSC. Cumprimentar também aqui o Jorge, que já acabou as casas, mas, infelizmente, não temos água e luz ainda para as pessoas ir morarem lá, né, Jorge? São algumas casas do conjunto João de Barro, que falta ainda água, luz, e alguma pavimentação ainda para as pessoas poderem entrar em suas casas. Então, que se tome as medidas cabíveis aí para que as pessoas possam adentrar as suas casas, já que o frio está pegando. Também aqui me chamou a atenção alguns comentários aqui no jornal de hoje, alguns comentários aqui que tem algumas empresas que estão querendo deixar o município de Xancherê. Então, um alerta para o nosso secretário, o Bruce Amarela, que vá conversar com os empresários, não deixe a coisa acontecer, não deixe as pessoas saírem do município. Diz aqui que é uma empresa de grande porte, e as empresas não podem deixar o nosso município. Também aqui uma reclamação de um outro empresário, postada aqui no jornal também, a reclamação do seu Pierog, inclusive esteve nos programas eleitorais do atual prefeito, defendendo o prefeito na época da eleição, e agora, infelizmente, está aqui criticando o prefeito. Criticando que teve um acordo com o prefeito, que não se cumpre não se cumpre as palavras, não se cumpre o comprometimento que teve durante a campanha, e ele está pensando também em realizar a obra, e diz aqui que a prefeitura diz aqui que a prefeitura tem que começar a trabalhar. Essas são as palavras do Pierog. Está aqui no jornal para quem quiser ver, o jornal de hoje, dia 22, de julho, o Jornal. o Jornal. Bem, também, novamente, eu disse que não poderia deixar de falar da BR do Jornal. A gente teve, na última sessão, um embate aqui, e acredito que o vereador entendeu que se tem que se defender a BR do Jornal, tem que se entender que as pessoas necessitam dessa obra. A gente viu vários acidentes acontecer nesse final de semana com a BR do Jornal. A ambulância que ia levando as pessoas a Chapecó na transferência do hospital, sofreu um acidente, caminhões tombados na BR do Jornal. Os buracos estão tomando conta da pista. Realmente, uma vergonha. e isso tem que se correr atrás, tem que se mostrar serviço. A gente foi a Brasília, a gente esteve em Brasília, levamos esse relatório de muita coisa que aconteceu na BR do Jornal. Muitas coisas que aconteceram na BR do Jornal. E aqui está a realidade do que aconteceu em todo esse tempo dessa obra parada que esteve a BR do Jornal. Nesse tempo. Isso não é admissível. isso tem que ter alguma coisa, tem que ter algum embrulho perante a BR do Jornal. A gente tem aqui também uma nota da Patrícia uma nota da Patrícia Patrícia Garbim, onde ela nos coloca alguns valores que hoje essa obra ela custa o valor total dela é 67 milhões e 40 e 400 mil. Então, uma obra muito vultuosa e uma obra que se tem que dar um destino para essa obra. A gente não pode mais aceitar as coisas que estão acontecendo com nós. Nós temos aqui viadutos, passarela com 99% da obra concluída. Isso não deve ser em Xexerê. Isso deve ser em outra cidade. Infelizmente, a gente passa todo dia e a gente não vê isso. E aqui está viaduto, 1 milhão e 250 que foi gasto 99% da obra concluída. Mentira. Mentira. Outra parte do viaduto aqui também concluído, 374 mil reais. Mais 623 mil reais. Com 99% concluído. Infelizmente, todos nós passamos lá e vemos que isso não é uma realidade. Que o DENIT fechou muitas vezes os olhos para a empresa receber os valores. Então, até hoje, até hoje, ainda não foi notificada a empresa. Qual o motivo de não ser notificada a empresa? Que existe alguma coisa. Existe alguém que tem o rabo preso com essa empresa. E esse alguém é do DENIT de Santa Catarina. Porque, infelizmente, não notificou a empresa ainda. Vergonha que está acontecendo. Muita gente perdendo a vida na Bairro dos Dois. Grandes acidentes ocorrendo. e essa vergonha que está aí. Então, chega. Eu acho que basta. Está na hora de dar continuidade à obra. E nós temos aqui também uma reportagem do João José pedindo paciência. não aqui na 2.2. Na 470. Que também está um caos como a 2.8.2. Infelizmente, minha gente, está na hora do governo tomar uma atitude com o DENIT de Santa Catarina. Está na hora disso acontecer. Basta. Eu acho que está na hora de se dar um basta e, novamente, recomeçar essa obra. Acredito que essa obra não volta esse ano, mas nós vamos continuar fazendo pressão. Seja aqui na Câmara, seja na BR, seja em qualquer lugar. Mas nós estaremos fazendo pressão para que mais pessoas não percam suas vidas e que os empresários da nossa cidade possam trabalhar com tranquilidade. Muito obrigado. 50 segundos, vereador Alessandro. Fazendo cor ao tatu, eu acho que a gente tem que desmascarar ali as pessoas que estão de má fé dentro do DENIT. O tatu pegou no DENIT e o pessoal deu uma resposta para o tatu. Aí eu pedi uma solicitação via o deputado Pedro Kizai e a Mayra Gonçalves do Núcleo de Comunicação e NECON do DENIT de Santa Catarina me respondeu isso, esse e-mail. Então, olha o que ela coloca aqui. quilometragem concluída. 70% de todos os serviços foram concluídos, estando uma passarela e um viaduto em obras, além de serviços complementares. E ela coloca friso aqui ainda que houve um aditivo de 8 milhões e, em prática, como a empresa não cumpriu a sua parte, o aditivo não foi liberado. Eu acho que a gente tem que cobrar quanto Câmara de Vereadores do DENIT, sabe, e sou parceiro disso, tenho que desmascarar quem está agindo de má fé lá no DENIT. Se tem treta, se tem maracutaia, vamos pegar. Ok. Para encerrar, vereador João Paulo. Senhor presidente, como foi concedida a parte, eu quero encerrar o meu discurso. dizendo que esses 8 milhões, se não tivesse vindo, a empresa não tinha vindo recomeçar a obra, que ficou 30 dias aí e não fez nada. A grande realidade é essa. A empresa... Vereador Ivan. Obrigado pela parte, senhor presidente. Vereador João Paulo, é importante a colocação do vereador João Paulo. Eu faço uma cobrança bastante pertinente em relação a 282, e até acrescentado e endossado aqui pelo vereador Alessandro Antonelli. Agora, senhor presidente, peço que essa casa aqui também movimente um pedido à empresa Iguatimi, que está aqui em Xancherê, que é a empresa que faz a fiscalização e acompanhamento também da obra. Para que traga um relatório a esta casa, então, de uma maneira oficial, o que foi notificado, o que foi repassado ao DENIT. quem fiscaliza a obra e quem acompanha, a empresa Iguatimi, que também esteve junto a esse processo. Vereador, só uma colocação. A vossa senhoria encontrou o ponto X da questão, o aditivo. A empresa paralisou as obras, aí foi feito um aditivo de 8 milhões, e a empresa fez de conta que retornou, recebeu os 8 milhões e desapareceu. Então, quer uma evidência maior de descaso com a coisa pública e de maracutaia que nem isso? Não há. Com todo o respeito, para que nós, que conhecemos um pouco a área, a gente pode perceber a olho nu a que esse aditivo foi fraudulento justamente para desviar dinheiro público. Obrigado. Tatu, só um segundinho. Dizer o seguinte, que o DENIT, essa história de que estava paralisado e que o INSS justifica um pouco dos seus atrasos em relação às notificações, às demandas, etc., isso não é verdadeiro, uma vez com que na semana passada foi lançado o edital da duplicação da BR-470 no valor de 1 bilhão e 400 milhões, Ivan, se eu não estou enganado, no qual o DENIT esteve lá junto com os prefeitos de Gaspar, de Indaial, de Blumenau, etc., na maior festa do lançamento da duplicação. Talvez vai ser mais fácil começar e terminar a duplicação lá da 470 do que terminar esse pedacinho aqui se nós não se mobilizarmos na sociedade chancherense. Ok, obrigado. Todos os vereadores, nas suas falas, têm razão e a grande vergonha está instalada em nosso município, nos 14 quilômetros que foi feito pela empresa CBMI e custeada pelo DENIT de Santa Catarina. E a gente pede um pouquinho de vergonha na cara desse cidadão que é o gerente aqui do DENIT em Santa Catarina, seu João José, um pouquinho só de vergonha na cara para que as obras possam recomeçar. Muito obrigado. Encerrado o momento da palavra livre, passamos ao período da presidência. Quero fazer a entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça dos projetos que deram entrada nesta data. Citar que essa casa recebeu o ofício da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Chapecó com o seguinte teor. O ofício 092 barra 2013. Excelentíssimo senhor Fernando Calfas, presidente da Câmara de Vereadores de Chancherê. Assunto, pedido de instalação de controlador de velocidade. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, encaminham o anexo cópia do ofício 542 barra 2013, que trata das providências adotadas pela Polícia Rodoviária Federal acerca da indicação 190 barra 2013. Nos colocamos à disposição para maiores informações. A resposta, então, aqui da da subintendência é o seguinte. Assunto, instalação de equipamento. Ao cumprimentá-lo, cordialmente informo que em resposta ao ofício 253 barra 2013 da Câmara Municipal de Vereadores de Chancherê, o qual houver sobre a implementação de uma lombada eletrônica no quilômetro 500 da BR-282, a Polícia Rodoviária Federal, através da sua Comissão Permanente de Prevenção e Redução de Acidentes, realizou o estudo com o objetivo de verificar a necessidade de tal equipamento. Como podemos verificar através do despacho da revenda de comissão, que está sendo enviado em anexo, em conjunto com o Fís da Câmara Municipal de Vereadores de Chancherê, a mesma sugere, como ponto de instalação do controlador de velocidade, o quilômetro 499,9 da BR-282, no sentido crescente. Informo que estou de acordo com tal despacho e solicito à Vossa Senhoria a instalação do equipamento no local definido pela comissão. Aguardo o posicionamento acerca do pedido e coloco minha inteira disposição para os esclarecimentos por ventura necessários. Atenciosamente, Silvinei Vásquez, superintendente regional em Santa Catarina. A pedido do vereador Alessandro, quero reforçar que nas nossas correspondências recebidas da Assembleia Legislativa, informando que no dia 1º de agosto de 2013, às 19 horas, será feita uma sessão especial em homenagem ao centenário do escotismo no Estado de Santa Catarina. Então, dia 1º de agosto, às 19h30, no plenário, deputado Osni Regis, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ainda no momento da presidência, quero, em nome dessa Casa, parabenizar a posse hoje do vereador Renato Muniz, cumprimentar seus familiares, seus amigos, seus correligionários. Momento importante, vereador, e quero colocar essa Casa nesse período que a vossa senhoria estará aqui com o parlamentar legislando, à sua inteira disposição, as comissões, os funcionários, enfim, a estrutura dessa Casa aqui está à disposição de todos, com a vossa senhoria não seria diferente, a assessoria de imprensa, o que o senhor achar que deve utilizar da nossa estrutura aqui, ela está à sua disposição, para que ainda, nesse período curto, 30 dias, mas tenho certeza que o senhor vai aproveitar muito bem, vai se esforçar e queremos, em nome da Câmara, dar todas as condições necessárias para que possa ser um período produtivo nessa sua estada aqui. Então, lhe desejo sorte, sucesso e tenho certeza que essa Casa vai contribuir para que essa sua estada aqui seja o mais produtivo possível. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biasuz, Amélio Radaeli, presente, Sirley Menegola, Ivan Marques, Fernando Calvas, Flávio Filato, João Paulo Menegati, Alessandro Antonioli, Renato Muniz, Obrigado, presidente. Agradeço. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 039 barra 2013 que altera a composição da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil com DETEC e de outros providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que são na pauta de hoje. Moção número 55 barra 2013 do vereador Alessandro Antonioli. Moção de apelo para que sejam suspensas as resoluções número 429 barra 2012 e número 434 barra 2013 do CONTRAN que estabelecem critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinarias de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas de construção de pavimentação ou guindastes máquinas de elevação e tratamento diferenciado para essas máquinas agrícolas. Solicito se aprovado essa moção que a mesma seja levada ao conhecimento do ministro das cidades ministro-chefe da Casa Civil presidente do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN diretor do Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN coordenador da Frente Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional presidente da Câmara dos Deputados presidente do Senado Federal e aos deputados estaduais. Em discussão vereador Alessandro eu peço solicito a ajuda dos colegas vereadores no seguinte sentido a agricultura tem sido penalizada significativamente durante diversos anos aí. Sabe que desde a década aí de 60 70 já vem sendo penalizada. Cobrar o emplacamento o licenciamento da máquina agrícola é o cúmulo não tem como se fazer isso. O produtor tem que vir o próprio trabalho de trazer o trator para a cidade para fazer a fiscalização inicial colocar emplacamento isso vem a penalizar mais ainda o agricultor. Um trator de 60 mil hoje só em seguro licenciamento e tal quanto é que o agricultor ia gastar nisso aí? É injusto cobrar de quem já tem pouco. Então eu solicito a ajuda de vocês nesse sentido aí. Obrigado. Tem discussão? Em votação os heredores que aprovam a moção 55 barra 2013 permaneçam como estamos que desaprovam que se manifeste aprovado por unanimidade. Coloco em discussão moção de apelo verbalmente feita pelo vereador Ivan Marques para que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tome as medidas cabíveis junto ao governo do Estado para que me ajude vereador Ivan no sentido de que possa dar ela ou ele o governo do Estado as condições necessárias para que o PROERJ possa atuar de forma eficiente não só no município de Chantinê mas em todos os municípios da sua rede de atuação. Exato. Que não haja perda entendeu? Que o salário do policial ostensivo ao sair deixar de realizar esse serviço em sala dela seja mantido porque ele perde um percentual acaba diminuindo a folha e hoje o pessoal precisa já ganha um pouco a polícia principalmente o soldado e aí de repente enfrenta essa dificuldade ainda fica pior ainda. Em discussão? Vereador Jesus? Senhor presidente eu concordo plenamente com essas colocações do vereador Ivan Marques porque parece-me um absurdo que o policial passe a receber menos por fazer esse trabalho junto ao PROERJ até porque como se trata de questões preventivas a ordem as drogas está dentro do contexto da segurança pública então se está trabalhando preventivamente para que no futuro a própria polícia militar não tenha um trabalho extensivo tão grande e a sociedade como um todo ganhe então essa interpretação que a corporação está adotando não é nem razoável então eu gostaria muito que essa moção fosse aprovada e que esse poder intercedesse junto aos nossos deputados estaduais para que essa interpretação fosse mudada e além disso deixar bem claro aqui que o poder executivo se dispôs como disse o vereador Amélio a suprir essa perda salarial que os policiais teriam então se a polícia militar não está aceitando esse convênio também não parece meio razoável porque se o executivo vai suprir eles não vão perder financeiramente e não sei por que que eles também não estão aceitando o convênio então eu gostaria que eu já fiz uma solicitação também que fosse pedido informações para o executivo para que eles dissessem o executivo dissesse o porquê que a polícia militar não está aceitando o convênio porque parece-me que há também um jogo de vaidade aí e nós enquanto sociedade não podemos perder o programa porque está havendo aí uma uma interpretação que não está atendendo os interesses da sociedade seria isso em discussão que essa cópia além de ser enviada à Assembleia também fosse enviada à quarta companhia senhor presidente ok discussão em votação os vereadores que aprovam a moção de apelo permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade coloco em discussão moção de condolência às famílias do doutor Getúlio Michelezo e do doutor Eduardo Pinho Moreira em razão das lamentáveis perdas ocorridas nos últimos três dias então acho importante isso a casa é um momento difícil para essas famílias essa casa presta uma justa homenagem mas que se não não vai resolver mas que vai trazer um alento tenho certeza que vai então sou plenamente favorável e também corroboro pedindo aprovação dos demais vereadores senhor presidente eu gostaria que essa proposição fosse coletiva de toda a Câmara de Vereadores para que de fato representasse que toda a sociedade chancherense está triste com essas perdas de pessoas que de certa forma foram muito importantes aqui para o nosso município foco em discussão as duas moções coletivas da Câmara Municipal de Vereadores moções de condolência em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a letra dos requerimentos que estão na pauta de hoje requerimento número 17 barra 2013 do vereador Alessandro Antonioli para que o Executivo Municipal forneça informações pertinentes aos gastos com aluguéis descrição dos imóveis localidade proprietários desses imóveis desses imóveis valor pago metragem e finalidades em discussão em votação os vereadores só fazer a defesa rapidinha desde o meu primeiro momento uma das coisas que eu falei aqui que eu não gosto muito de disque-disque então historicamente a gente vê quando assume um governo assume outro ah porque alugaram peça de fulano para beneficiar politicamente ah porque estão alugando a sala do Ivan Marques por um milhão de reais então assim para que isso fique preto no branco vamos pedir os dados eu vou depois conversar com a assessoria da câmara e tal vamos expor esses dados para a população e pronto sabe para não ficar isso aí porque fica um negócio chato e não é bom falar quando não se tem argumento né eu tenho certeza que é de boa fé e tal e os imóveis que estão hoje são pelo que eu conheço são bem utilizados né obrigado em discussão senhor presidente eu corroboro as palavras do vereador Alessandro e gostaria até neste contexto e para nós aferirmos que de fato houve boa fé houve legalidade nessas contratações que fosse feita a solicitação também do ano passado para que houvesse a comparação e inclusive a questão de valores em relação a localização de imóveis enfim aí com base nessa comparação nós teremos condições de aferir se de fato o interesse público foi resguardado ou se houve alguma mudança agora com a mudança da administração para favorecer A ou B então eu gostaria muito que esse requerimento gostaria de sugerir para o vereador fosse estendido também para a gestão anterior até para que nós possamos fazer eventual comparação Cristão Jorge o vereador Ivan Marques escreveu antes depois o vereador Renato depois o vereador obrigado senhor presidente pertinente tem meu apoio evidentemente nessa solicitação até acho que não quero ser traído aqui pela minha memória mas foi o doutor Filap até o vereador Filap que propôs até que todos os imóveis alugados do município tivessem uma placa lá dizendo do valor do contrato apesar de ter o valor questão da transparência mas acho que seria também muito importante então está de parabéns pela indicação acho que tem que ver realmente essas informações para que a comunidade toda realmente tenha a real verdade sobre os valores dos imóveis alugados pela administração municipal vereador Renato se possível então senhor presidente seja reiterado retificado que nos documentos a ser enviada a essa casa que se colacione os contratos usam cópia dos contratos feitos com a administração anterior e isso vai auxiliar também para fazer essa ponderação que o vereador Biasuz colocou aqui a administração ok então o vereador Alessandro para finalizar eu já ia Biasuz no segundo momento fazer essa ponderação eu fiquei com medo de sobrecarregar de demanda o poder de primeiro alguns dados e depois nós termos outros para poder fazer essa comparação então sou totalmente favorável se entendem vocês que possam ser concordo vereador Filap não sei se daria para nós juntarmos as coisas ao invés de nós colocarmos a coisa do ano passado nós colocarmos que a prefeitura nos apresentasse hoje o executivo todos os imóveis que estão alugados independente de quando tem porque obviamente que vai vir isso esse é um contrato de dois anos contrato de três anos porque tem coisas alugadas há dez anos então acho que assim nos apresentar atualmente quantos imóveis tem alugado onde estão alugados e aí segue toda essa sequência não necessariamente do ano passado o que nós temos hoje todos de imóveis alugados e que necessariamente lá vai estar escrito desde a data com que aquilo foi alugado com que valor os contratos vindo junto com os respectivos indicações dos alugueis vai se ver se é de um dois anos se foi feito agora ou há tantos anos atrás questão em vigência só uma outra colocação eu fiz esse adendo no sentido de pedir do ano passado por quê porque a lei orçamentária ela tem vigência ano a ano em princípio todo ano é feito um novo procedimento de dispensa de licitação então todas as contratações de locação de imóveis são feitas por dispensa de licitação então e em princípio todo ano é renovado o procedimento então pode ser que alguns imóveis que nem o doutor filápio falou pode ser que mesmo há 10 anos o município tendo alocado mas de ano em ano há renovação do procedimento então eu acredito que já com a comparação do ano passado para esse nós conseguiremos colher todas as informações que o vereador Alessandro deseja então em discussão coloco em votação o referido requerimento com os acréscimos sugeridos pelos demais vereadores em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade coloco também um requerimento verbal do vereador Adnilso Biasuz no sentido que o executivo nos informe como anda as tratativas do convênio que vai ser firmado já foi firmado uma minuta com a polícia militar de Santa Catarina nos deu os esclarecimentos devidos a quantas anda e se tem alguma data para isso aportar até essa casa para que nós possamos assim que chegar esse projeto aqui fazer os devidos encaminhamentos acho que era isso né vereador Adnilso nesse sentido presidente é exatamente isso mas eu gostaria de reforçar que o executivo dissesse o porquê que a polícia militar não quer celebrar o convênio inclusive o major deixou claro aqui que a polícia não quer celebrar o convênio então que o executivo dissesse o porquê que a polícia não quer celebrar o convênio então seria um requerimento bem específico mas esse projeto de lei justamente iria autorizar o convênio então ele não virá não em princípio não porque a polícia militar não aceita inclusive senhor presidente é um pedido do próprio Ministério Público e o Ministério Público esses dias me ligou na pessoa do doutor Marcionei pediu que nós agilizássemos a votação e até aquele momento também achava que o projeto já estaria aqui todos nós achávamos na verdade né senhor presidente então aqui deixar bem claro que o poder executivo está adotando todas as medidas para que esse programa não seja paralisado mas a polícia militar não quer celebrar o convênio para receber ajuda do poder executivo é no mínimo estranho vereador Bezus é importante até a nossa assessoria de imprensa está sempre atenta mas a imprensa de um modo geral que está cobrindo e está nos assistindo ou nos ouvindo nessa sessão que informe essa população amanhã é importante que diga que o convênio se não for firmado não é porque a câmara não aprovou não é porque o executivo não nos encaminhou mas é sim porque a própria polícia militar não quis esse convênio então deixar muito claro que é pouco não jogar nem a prefeitura nem os vereadores contra a população inclusive senhor presidente eu gostaria aqui de fazer uma moção também se for o caso para a próxima sessão para que nós intercedêssemos junto ao secretário de segurança pública o porquê que não está aceitando se sempre foi feito esse convênio entre executivo e e governo do estado e nesse momento a polícia militar não aceita parece-me que eles não estão querendo manter o programa mas perante a sociedade eles estão falando outra coisa então essa dúvida tem que ser equacionada vereador João Paulo foi vereador Romarques bem segundo o que foi nos colocado aqui na tribuna é que o comando não aceita então o comando ele não aceita que seja remunerado um policial né seja remunerado o policial pelo município de Xancherê policial tem que ser remunerado pela polícia militar então o segundo que foi nos colocado aqui eles aceitariam um tipo se se o policial segundo a informação dele diz que o policial o policial que estava no ProERD não quis continuar segundo a informação do sargento que falou aqui na sessão segundo a informação dele diz que o policial não quis continuar agora o novo policial está fazendo está fazendo o curso para poder ministrar as aulas no município foi o que ele nos passou e com o dinheiro e com essa verba da prefeitura seria bem vindo para outras outras ocasiões tipo festividades e tal a questão das formaturas a questão da aquisição do veículo né nessas questões foi o que o sargento nos colocou aqui o comandante eu acho que deve ser né o major né o major vereador evel Marques depois o vereador Alessandro é a colocação é justamente essa né o que foi dito aqui pelo major Kleber é de que o comando né o governo por força de lei de uma lei não aceita o convênio feito com o município para que seja feito esse repasse ao soldado como um complemento de lei aí por isso daquela moção de apelo para que seja revisto isto né mas acho que é importante e pertinente a discussão até no fato levantar para a vossa excelência presidente de que a imprensa dê respaldo a esse debate aqui na casa né no sentido que tanto esse poder quanto o poder executivo tem essa preocupação com o programa porque entende que esse programa é altamente importante para as nossas crianças Pedro Alessandro muitas vezes não é só questão financeira sabe do profissional que trabalha do soldado que trabalha né da questão de remuneração às vezes aquela questão de você ser municipalizar ou começar a municipalizar algumas ações que são de responsabilidade do estado do comando da polícia militar você de repente está tirando como eu professor está prestando um serviço sou contratado municipal estadual de repente vão me colocando em uma atividade municipal eu não gostaria né existe uma ideologia aí do servidor público também estadual nesse sentido você subordinar alguns critérios municipais o PRERD ele é um programa muito amplo sabe é um programa trabalhado estudado em nível estadual e de repente municipalizar talvez fragmente o programa agora eu volto a dizer o que eu falei pro major ali que eu penso que esse recurso ele seja bem-vindo como ele falou em muitas outras áreas da própria PRERD e assim se Xancherê tem esse recurso disponível né e eles estão dizendo a gente não precisa necessariamente desse recurso remunerado temos várias outras áreas que precisamos colocar recursos gente eu falei aqui por exemplo do exame pra vocês da questão dos exames sabe de repente enxugar um pouquinho mais os recursos primeiro um pouquinho mais pra garantir a saúde nesse momento talvez seja mais importante e se a polícia entende que ela está sendo bem tratada com o governo estadual e o governo cumpre aí sim o que o Ivan falou é interessante e o que nós aprovamos aqui é interessante né que o governo remunere adequadamente então vereador Filap e depois vereador Biasuz não eu acho que a coisa ficou muito clara o executivo desde que nós levantamos esta polêmica aqui que foi levantado várias vezes o Ivan o Biasuz acho que vários vereadores aqui que levantaram a questão o Amélio falou em algumas ocasiões o Calfas acho que assim acho que está claro o que eles não querem é esse compartilhamento de pessoal tu vê que na parte logística eles não dispensam na parte logística está tudo ok ajudar com carro ajudar com formatura ajudar com material essas coisas a questão é de pessoal eu vou dizer que nós tivemos alguns exemplos na própria Secretaria de Saúde onde quando o SUS passou a ser municipalizado que vários profissionais que eram do governo do estado dentistas enfermeiras até médicos vieram para o município então naquela ocasião o município o que aconteceu como os salários do município eram maiores que os salários do estado até por uma questão de isonomia o município complementava beleza na hora de receber todos os profissionais achavam uma maravilha na hora de for cobrado as coisas dessas pessoas a pessoa olhava para o município e dizia olha eu sou funcionário do governo do estado na hora que o governo do estado cobrava dizia olha eu recebo pelo município então na verdade criava-se uma duplicidade de comando e que eu acho que essa é a grande preocupação que eles estão tendo eu acho que já ficou muito claro aqui que o executivo está preocupado como o nosso legislativo de não deixar paralisar o programa pelo que ele colocou há uma perspectiva agora ou seja até então nós não tínhamos essa perspectiva de que quando seria quem que seria como é que seria como é que se daria pelo menos se colocou então só por sugestão Biasuz eu acho que o requerimento deveria ser encaminhado não ao nosso executivo municipal o executivo e sim para a segurança pública do estado eu acho que porque assim quem não quer não é o município o município quer o município sabe o motivo pelo qual não quer não mas tudo bem mas eu acho que assim pelo que eles apresentaram aqui o requerimento caberia melhor a questão do segurança pública estadual porque aí sim aí nós temos um documento do que que é o porquê que eles não querem e aí vão ter lá suas justificativas e o executivo está isento disso o executivo e nós legislativo vamos a cobrar efetivamente que as coisas aconteçam conforme eles descreveram nessa carta encaminhada pelo comando para finalizar para finalizar presidente então eu acho que no mínimo para os dois poderes porque daqui a pouco a polícia militar vai dizer que o executivo não está querendo repassar então os dois órgãos interessados tendo esse pedido com certeza eles vão nos passar as informações necessárias e só mais uma questão senhor presidente repito aqui parece que há mais um jogo de vaidade nessa questão do que qualquer outra coisa primeiro o policial que vai executar o programa não vai deixar de ser policial ele não vai deixar de trabalhar no dia a dia junto à polícia militar apenas ele vai realizar uma tarefa além das atribuições normais da função dele e segundo lugar se a polícia militar não quer celebrar o convênio não é porque existe lei que proíbe isso até porque nós estamos cansados de ver aí convênios entre o Estado a própria polícia militar convênio de trânsito com o município agora tem a questão da apreensão dos veículos por parte da autoridade de trânsito então a possibilidade jurídica e legal para celebrar o convênio existe se a polícia militar não está querendo celebrar é por questão de conveniência da própria corporação e enquanto isso repito nós sociedade estamos deixando de receber esse programa justamente por essa questão de interesses corporativos que não estão repito aqui em consonância com o interesse coletivo seria isso agradeço então em discussão não vejo mais quem queira discutir em votação os vereadores que aprovam o requerimento verbal do vereador Denilson Biasuz permaneçam como estão os que desaprovam acrescentado acrescentado direcionado tanto ao executivo municipal quanto a Secretaria de Segurança Pública em votação os que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade coloco em discussão o requerimento também verbal feito pelo vereador Flávio Filap para que o executivo esclareça se há no município algum o número o número de servidores de servidores aposentados pelo magistério é isso? Isso e se a este foi dado o aumento devido o reajuste aos aposentados se foi estendido aos aposentados o reajuste do magistério de quem está nativo é isso né? Isso Em discussão? Seria importante constar que houvesse até um posicionamento jurídico do Poder Executivo sobre essa questão porque em relação ao vale alimentação é uma verba indenizatória então isso pressupõe que o servidor esteja na ativa quando será concedido a reposição aí parece-me que seria mais apropriado de estender esse benefício para os aposentados porque volto a repetir que vale alimentação é para servidor que está na ativa porque é uma verba indenizatória então essas informações teriam que constar se quando for concedido a reposição o Poder Executivo vai estender ou não aos aposentados isso que o Poder Executivo tem que se posicionar sobre a legalidade disso porque com relação ao vale alimentação doutor Filat não cabe a extensão para os aposentados só Biasuz é porque é o seguinte os professores que recebiam abaixo do piso eles tiveram uma reposição independente do vale alimentação eles já tiveram porque é questão do piso nacional então esse é o questionamento se como houve uma reposição já salarial para eles para chegar até o piso e não a questão da bonificação se é que estes tem direito e quantos tem perfeito porque o questionamento também doutor Filat é boa complementação acabei me esquecendo desse detalhe parece-me que também a questão jurídica gira em torno de saber se o piso se estende aos aposentados ou não então não basta só o requerimento mas que o Poder Executivo se posicione juridicamente se o piso se estende e não aos aposentados pode ser que no município seja diferente no estado se estende tanto que o professor aposentado do estado não vejo professores mas que estão vendo pela TV Câmara os professores aposentados do estado eles sim recebem o piso ou mais ok como é um piso nacional e está sendo beneficiado os servidores municipais e eles como servidores municipais aposentados pela prefeitura municipal eles também têm o direito e seria na realidade são 10 ou 12 pessoas acho que não dá isso porque muita gente faleceu e tal eram 60 e vários e segundo o que veio um senhor nos procurar aqui inclusive procurou falou comigo falou com o Filap e tal acho que falou com mais vereadores é pouquíssimo número de pessoas é um número muito reduzido de pessoas então que se estenda esse benefício para todas as pessoas como eles já ganharam outras vezes a reposição eu acho que é justo senhor presidente me permite eram em torno desse número que eu falei mas não somente professores eram funcionários da prefeitura no total geral em discussão em votação os vereadores que aprovam o requerimento do vereador Filap com acréscimo do vereador Denílson Biasuz permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações senhor presidente senhor Jorge o requerimento a Iguatemi também por favor também muitos requerimentos verbais na sessão de hoje por isso que é importante sempre por escrito que a presidência que não tem um controle melhor mais nós podemos ter protocolado não, não, tranquilo vamos lá então coloco em discussão o requerimento verbal feito da tribuna pelo vereador Ivan Marques no sentido de que a empresa Iguatemi informe a essa casa todo o processo de andamento junto a obra da BR-282 no sentido de duplicação sobretudo a fiscalização como se deu e como está se dando incluindo o que que já foi concluído Ivan Marques o que que já as etapas os recursos toda a parte na qual a empresa participa diretamente na fiscalização execução projeto enfim não inclui parte financeira nisso não ela não faz a parte operacional apenas em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje indicação número 228 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal através da secretaria municipal de obras transporte e serviços faça melhorias na rua Dionísio Tomasi com cascalhamento e tubulação a partir do campo de futebol do São Cristóvão em aproximadamente 500 metros no bairro Nossa Senhora Aparecida em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 229 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal através do conselho municipal de trânsito e sistema viário realize estudo para sinalizar com placas e pintar o meio fio ao redor da creche Maria João proibindo o estacionamento de veículos sendo permitido apenas o estacionamento de veículos do transporte escolar em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 230 barra 2013 do vereador Ivan Marques para que o executivo municipal faça a pavimentação asfáltica na rua José Bariquel no bairro São Pedro em discussão senhor presidente em respeito até os moradores que alguns se fazem presente ainda nesta casa parte da rua ainda está sem pavimentação e tramita deu entrada nesta casa até um pedido de financiamento junto ao Badesc na ordem de 10 milhões de reais para atender justamente essas necessidades de que essa casa também aprove essa indicação para que o executivo o mais rápido possível possa também fazer a pavimentação não só da rua José Bariquel aqui do bairro São Pedro como nós temos aí outras ruas que realmente precisam dessa pavimentação então pedido voltado aí a 230 de que o executivo o mais rápido possível atenda essa necessidade desses moradores que pede então a pavimentação tenho certeza que eu vou poder contar com o apoio dos pares aqui desta casa ainda em discussão em votação os vereadores que é vereador Filat não, eu só gostaria de, não sei se acrescentar nessa do Ivan é que assim que dentro dessa discussão que fosse feita depois das ruas a serem escolhidas aonde vai ser e tal tem todo um planejamento do do conselho de trânsito do município né e que nós também vereadores fôssemos consultados sobre isso né para que não fosse tomada uma decisão exclusivamente do departamento de engenharia da secretaria de obras do executivo em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 231 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal faça adaptações necessárias nos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões e das praças públicas para que as pessoas com necessidades especiais em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 232 barra 2013 do vereador Fernando Calfas para que o executivo municipal junto com a secretaria municipal da saúde cria o programa de terapia natural no município de Xancherê tendo como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de doenças através de práticas que utilizam basicamente recursos naturais em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade por fim uma indicação verbal feita da tribuna pelo vereador Flávio Filap direcionado ao conselho municipal de trânsito no sentido de restringir seria isso o vereador Filap o trânsito de caminhões pesados na rua Nereu Ramos na rua Nereu Ramos e que fosse feito através da Secretaria de Obras as melhorias na lateral da rodoviária e local de estacionamento não sei se essa palavra melhorias ou pelo menos tem que dar uma ajeitada de Azul senhor presidente parece-me que já há uma legislação municipal que proíbe o tráfego de caminhões naquela região parece-me que há seria bom que houvesse checagem por parte da assessoria aqui da Câmara a respeito disso e se há nós temos que cobrar das autoridades de trânsito que façam a fiscalização e além disso vereador eu tenho certeza que com o contorno viário leste essa questão vai ser definitivamente solucionada em Xancheria e isso acaba não só atrapalhando o tráfego como acaba deteriorando as ruas também porque as nossas ruas aqui do centro não tem suporte adequado para receber esse tipo de veículo pesado e sem contar os riscos que isso oferece para os moradores então acho muito pertinente a sua preocupação mas parece-me que já há uma legislação nesse sentido e se há nós temos que cobrar fiscalização para que tal não continue ocorrendo e só para efeito de registro depois da tubulação que foi feita na rua na Rio Ramos a recomposição do asfalto está já extremamente se deteriorando inclusive tem locais que está cedendo que logo logo nós vamos ter começar a ter buracos talvez como na BR-282 aí não sei se o problema é estrutural aí do local ou é de mexer e remexer no mesmo local e não está sendo feito da mesma forma como estava sendo feito nas outras ruas mas há alguma coisa aí que naquela rua especialmente está começando a ceder em alguns locais que foram feitos o recapeamento pós a tubulação do saneamento então em discussão em votação indicação do vereador Filap com acréscimo e as observações do vereador Denílson Biasuz permaneço como estamos que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade não havendo mais assuntos a serem tratados e debatidos nessa sessão encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 24 de julho de 2013 às 18h30 na Câmara de Vereadores muito obrigado e uma boa noite cada minuto a menos no...